Trago a sina de violeiro, ser cancioneiro é meu destino, do lado esquerdo do peito bate um coração pantaneiro, chamanezeiro e correntino. São pirilampo nas noites, andejo das madrugadas, seresteiro apaixonado nas noites enroaradas. Minha vida se resume numa roda de seresta, onde rolam as canções que invadem a alma dos poetas. Trago a sina de violeiro, ser cancioneiro é meu destino, do lado esquerdo do peito bate um coração pantaneiro, chamanezeiro e correntino. Vai a homenagem do Grupo Fama ao amigo José Eloy, o Pirilampo. Segura, Piracutanga! Gosto de cordiona e canha, das tertúlias pantaneiras, degustando um chamamé, e dele trago a noite inteira. Essa é a vida que levo, regada a simplicidade, junto aos amigos de farra, vou curtindo a liberdade. Trago a sina de violeiro, ser cancioneiro é meu destino, do lado esquerdo do peito bate um coração pantaneiro, chama mezeiro e correntino. Música